Durante a semana, nossa equipe de reportagem flagrou um acidente envolvendo uma jovem em uma moto na capital. Sem a maca na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, os profissionais fizeram os primeiros socorros na avenida e esperaram outra ambulância chegar com equipamento para levar a vítima ao hospital. Os responsáveis pelo SAMU dizem que o veículo não estava ativo no momento e que por isso não havia maca na ambulância. A SPDM, empresa que administra o SAMU, disse que não há problema de falta de macas. São 11 para atender toda a demanda em Florianópolis. O transtorno acontece quando os hospitais não têm vaga nos leitos, porque eles acabam retendo os equipamentos para conseguir atender os pacientes. Hoje, por exemplo, três macas ficaram retidas. Quando ocorre a gente ter uma maior dificuldade no resgate dessa maca, os coordenadores entram em contato com a diretoria do hospital para que eles agilizem a liberação dessa maca e o serviço continue fluindo normalmente. Se em dias comuns já pode ocorrer o transtorno, a preocupação é se vai ter maca disponível para atender a demanda agora nas festas de carnaval. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, o número de acidentes aumenta nessa época. Aumenta o número de acidentes, aumenta a nossa preocupação, porque são várias famílias aí nas estradas se deslocando para os seus destinos. E isso é preocupante porque o carnaval tem esse apelo forte à bebida alcoólica, então a gente fica preocupado aí nas rodovias para que esses acidentes graves e natureza gravíssima não ocorram. A SPDM disse também que não vai faltar o equipamento. Em últimos casos, pegará das cidades vizinhas.